Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pai Ideia. Hoje, pra gente tratar e tentar entender um pouquinho daquilo que marca a história do Brasil no final do século XIX e início do século XX, ao qual chamamos de Bela Época. Este período, esse contexto marcado por algumas profundas mudanças estruturais no país, políticas, econômicas, sociais, culturais, que de bem verdade não foram pra todos, mas marcam um período de mudanças importantes. Este momento marca ou é marcado em especial pela grande expansão e consolidação da economia do café, que provoca como efeito a vinda dos imigrantes e um processo, um pequeno surto de um processo de industrialização no Brasil. Com estas mudanças econômicas, com uma nova perspectiva, a chegada de uma galera pra cá que traz algumas coisas novas no sentido de mentalidade, comportamento, contribui com a formação cultural do Brasil, que são esses imigrantes, tanto no sul quanto no sudeste. Essa expansão da economia faz com que a gente entre em contato de uma forma mais próxima com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Algumas coisas estruturais vão começar a se materializar, alguns novos hábitos culturais o Brasil vai querer assimilar daquilo tudo que estava acontecendo no mundo, em especial nas cidades europeias. Então esse momento do final do século XIX, início do século XX, essa transição de um modelo de governo que traz como grande identidade, ou grande promessa, a modernização, a inovação, vai fazer com que uma parte das nossas grandes capitais, das nossas cidades mais importantes, passem por um processo de revitalização urbana, um processo de crescimento e modernização de aparência da sua estrutura urbana para se adaptar a esse novo, esse moderno, e trazer para o Brasil tudo aquilo que estava acontecendo nesse período. Então nós temos nesse contexto uma grande mudança estrutural com esta consolidação da economia do café, que faz as cidades ganharem importância, pelo fato de que esse lucro do café no final do século XIX para o início do século XX vai ser da onde nós vamos tirar a base econômica para o incentivo e o investimento em um pequeno surto de industrialização. Então essas indústrias, elas instalam-se nas cidades e elas acabam atraindo um grande contingente populacional, fazendo com que as nossas cidades, num curto espaço de tempo, tem um grande crescimento demográfico, um inchaço. Você tem cidades que em poucas décadas duplicaram a sua população. O Rio de Janeiro, por exemplo, sai de uma população de 580 mil habitantes lá no início do final do século XIX para uma população de mais de um milhão de habitantes duas décadas depois. Então esse inchaço, essa expansão das cidades também trouxe uma discussão política. Precisamos reurbanizar isso, precisamos nos adaptar a esta nova dinâmica do moderno, porque as nossas cidades ainda tinham um traço bastante colonial. Ruas estreitas, que facilitavam a sujeira, não tinha saneamento básico, não tinha água encanada, enfim, sofriamos com os grandes problemas das grandes metrópoles nesse momento, mas ainda porque nossa estrutura urbana era muito antiga. Então o que entra para as discussões políticas nesse momento vão ser a necessidade de a gente reurbanizar essas cidades e adaptar e trazer também aquilo de novo. Este período é conhecido como Bela Época porque vamos nos inspirar em especial nas cidades europeias, mais especificamente na cidade de Paris e tentar trazer para o Brasil tudo aquilo que tinha de novo, a energia elétrica das ruas, o saneamento básico e vamos tentar trazer uma melhoria de condição de vida para essa população. Na bem da verdade, essas melhorias vão ficar só no centro das cidades, porque quando essas cidades começam, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas grandes referências nossas nesse momento desse processo, quando eles fazem esses processos de revitalização, reurbanização, os centros vão ser demolidos. Essas cidades vão passar por revitalizações mais nas áreas centrais, fazendo com que aquela população carente que ocupava essas cidades, esses espaços, no Rio de Janeiro nós vamos ter os grandes, os velhos e grandes casarões, ainda do período imperial, vão ser colocados abaixo, literalmente, onde inclusive vai se pensar leis para expulsar e desapropriar essas cidades sem uma preocupação com o processo de realocação dessa população. Isso vai fazer com que, como consequência dessa política de reurbanização, surjam então bairros mais marginais, em especial as favelas. Essa população vai se realocar em locais, na sua grande maioria, sem condições de moradia, sem condições de saneamento, ou condições mínimas de qualidade de vida para essa população, criando uma atmosfera ainda pior para a proliferação de algumas doenças. Então, enquanto os centros, as áreas centrais da cidade, começam a ganhar uma aparência de moderno, de novo, com as grandes construções, como o Teatro Municipal em São Paulo, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, por outro lado, como consequência dessas políticas, nós vamos ter o surgimento de bairros mais humildes, dos curtiços, das favelas, que vêm como consequência da negação do direito básico dessa população, ou minimamente uma preocupação, quando se desloca essa população do centro para trazer o novo e que reconstruir essa aparência da cidade, para onde essas populações vão ocupar. Diga-se de passagem que o inchaço das cidades não se dá só pela chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Durante esse início do século XX, nós vamos ter um grande problema no Brasil, que é a seca do Nordeste. O Nordeste brasileiro vai ser atingido por uma severa seca de muitos anos, o que vai provocar um grande deslocamento populacional dessa população do Nordeste empobrecida, sem condições de sobrevivência, eles vão se deslocar para o Sudeste, que era a região mais atrativa. As indústrias surgindo, a economia do café em expansão. Então, de uma forma geral, essa população nordestina olha para o Sudeste como a chance deles melhorar de vida, enfim, encontrar um sustento minimamente adequado para essas suas condições. Outras cidades que vão passar por um grande processo de revitalização e vão marcar esse período são as cidades do Norte, em especial Belém do Pará e Manaus, porque no início do século XIX e no finzinho do século XIX e início do século XX, nós vamos passar pelo grande crescimento do ciclo da borracha. A borracha passa a ser um produto extremamente valorizado no mundo por causa do surgimento da indústria automobilística, que vai fazer com que o Brasil se torne um dos poucos grandes fornecedores desse produto. O Brasil, no início do século XX, era o maior fornecedor de borracha de látex do mundo, então nós ofertávamos produto. Isso trouxe como consequência um grande crescimento econômico, uma riqueza muito grande para essa região norte e essa riqueza foi, em especial, utilizada também para revitalizar essas cidades. Então, construções, reurbanização urbana de melhorias de condições para a população acabaram acontecendo nesse momento. Infelizmente, o nosso ciclo da borracha é um ciclo muito curto e aí, no início de 1910, nessa década de 1910, o Brasil perde, em especial, o controle sobre essa economia, ficando com uma porcentagem muito restrita. como fornecedor disso. Mas esse lucro da borracha promoveu uma modernização significativa dessas cidades, fazendo com que elas se transformassem em grandes centros urbanos, fornecendo uma qualidade de vida e condições um pouco melhores. relembrando para os locais mais centrais, já que a população mais humilde vai ficar fora desses benefícios, fora de ser atendida e também poder usufruir dessas riquezas produzidas, seja pelo café, seja pela industrialização em São Paulo, seja pela borracha no norte. Então, as nossas grandes capitais, neste momento, principalmente no início do século XX, com o presidente Rodrigues Alves, que vai empreender uma grande campanha de reurbanização pelo Brasil, principalmente em parceria com o Rio de Janeiro, nós vamos ter um grande incentivo de políticas públicas. Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, são cidades que passam por um processo de reurbanização, trazendo para o Brasil aquela atmosfera do que as cidades europeias estavam vivendo, do novo, do moderno, e a gente vai querer usufruir um pouco disso, desse espaço, desse espectro cultural do mundo, das largas avenidas, dos cafés, enfim, desse espaço urbano que possibilitava uma nova perspectiva de viver e conviver com as pessoas nesse sentido. Ok? Gostou do vídeo? Deixa a sua curtida.